E aí, Latifa? Latifa? Ami, Samira? Ashton, Rabini. Latifa, Saeed pegou outra esposa. Pegou? Acabou de me ligar, se casa até o final do mês e quero que a gente vá lá pra prestigiar o casamento dele. Vixe, me colheu, não vou. Não vou? Não vou, que sorte mais triste é essa, Mohamed? Triste? Latifa, não existe coisa mais alegre do que um casamento. E se Saeed vai ter duas esposas é porque tá rico. Dá uma xirra! Não! Gazela, Gazela! Mentira, mentira, fala. Mimê, eu tenho medo. Eu tenho medo que daqui a pouco você também começa a ter essas ideias. Gazela. Você me prometeu que você nunca ia querer outra mulher. Você me prometeu isso, Rabini. Eu prometi, eu prometi, Gazela. Eu não quero casar com ninguém. Eu já tenho você. Pelo profeta, Mohamed. Gazela. Pelo profeta. Pelo profeta. Ela tá quebrando cozinha? Não entendo. Por que que ela tá fazendo isso? Tia Saeed vai ser divorciada, Tia Jade? Não! Vai só casar com outra. Não sei por que que ela tá fazendo isso. Ah! Ah, mulher! Ah! 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 Tia Jade. Vou dar uma casa bem grande pra cada uma delas. E eu vou dar tudo pra elas, tá vendo? Ridícula, Mimê. Olha, eu vou colocar no meu contrato de casamento que eu não aceito outra esposa. Vou ser só eu! Só eu! Se alguém perguntar por mim, diga que eu tô lá embaixo, tá? Ah! Tia Nazira. Você já sabe? Não. Por quê? Tia Saeed vai se casar de novo. Vai? É, e a gente vai assistir o casamento lá no Marrocos. Tá vendo só como é que é, Samira? Eles casam. Quantas vezes eles querem? Eles não deixam eu casar, mas eles casam. Mas a Lá tá vendo isso. E vai cobrar deles no dia do juízo. Assim vai. Tia Nazira Zengada? É. Mas por que que ela não se casa com o Tio Mustafa, hein? É... Por quê? Isso aqui você entrega pra noiva do Edivaldo. Quando ela passar no bar indo pra casa dele. Lá, lá. Não vai ler. Aí você entrega pra ela. Tá bom. Esse aqui é pra você. Um só. O outro, depois que eu conversar com ela. Yala, yala, yala. Yala, yala, yala. Yala, yala. Matjala. São muito confiados esses árabes. Que nervoso. Tchau, Anderson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Me dá o divórcio e saída. Depois do meu casamento eu respondo isso. Por que você faz isso? Você tá me atingindo, mas tá fazendo mal pra você também. Quero que você assista. Quero você lá do meu lado durante a cerimônia. Quero que você dance no meu casamento. Não. Você dançou pra ele, não foi? Vai dançar pra mim e pra minha esposa também.